Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo Que é um vlog, vai ter a segunda parte disso E por que? Eu estou gravando com o celular E só tem como gravar para 2 minutos e 1 segundos Então eu vou gravar até isso E vou continuar em outro vídeo Vou ir para o colégio hoje Eu tentei gravar um vlog, só que não consegui Vou deixar vocês aqui E agora eu não sei se eu vou arrumar a minha mochila Vou mostrar para vocês Bom, minha mochila é da Lola de Manoel Essa daqui já está bem Essa daqui que é a minha mochila Aqui está as coisinhas do meu aniversário, né? Aqui tem mochila, eu vou pegar mochila Vou começar com o meu aniversário Hoje é terça-feira E eu vou mostrar o que tem também aqui Bilhete Minha mochila A minha mãe é meu aniversário E eu vou agora Gente, agora eu vou colocar as coisas na minha mochila E o meu caderno Tchau